Você conhece o desejo de cada um, aqueles que não gostam de uma profissão e que vão vir depois de um conselho. Senhor, o teu desejo é para nós, por termos, nos fit, onde nós nos colocamos. Mesmo que estamos a se fingir, como estamos vendo, mas a realidade espiritual é que é real. Queremos te ver, ouça-nos, veja-nos, para nós podermos te ouvir, liberta-nos, se o passado era de choro, que a avenida seja gloriosa, segundo a sua palavra, em nome de Jesus Cristo, que tu, o Senhor que é o Senhor e o nosso Salvador, dizemos amém. Ficamos na mesma posição que nós estamos, sabemos que na segunda-feira passada, nos pregaram sobre a adesão da doutrina divina, a ligação, ser ligado em algo, a pessoa que está a ser ligado com alguma coisa, Para tu estar ligado, tem um tipo de orações que tu deves fazer. Nós estaremos ligados com Jesus, ele é o homem, mas ele é o nosso mediador. Ele é que vai implorar a orar acerca de nós. Ele vai apresentar as nossas situações ao Pai. E para te acreditar que tu é ligado, ele quer que toda a doutrina divina, em qualquer lugar onde estiveram, e eles levantem as suas mãos puras, sem ira, sem mau pensamento. Por isso nos falaram, o mandamento é facilitador, ajuda-nos, para nos dar a possibilidade de tudo, se nós formos ligados. O pecado é facilitador, para que aquilo que tu gostas de fazer, para não fazer. Portanto, devemos estar ligados nessa doutrina, mas não é no pecado, porque o pecado não paga. Hoje é uma outra coisa. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Lucas 14, versículo 25 até 34. Lucas 14, versículo 25, versículo 24 até 34. A palavra de Deus no livro de Jesus 14, versículo 25, versículo 26, versículo 27. Se alguém vem para mim e se não é seu pai, sua mãe, sua filha, seus filhos, seus irmãos, seus irmãos e seus filhos e seus filhos e sua própria vida, ele não pode ser meu disciple. E quem não porte sua croix e não me segue, ele não pode ser meu disciple. E quem não pode ser seu filho, ele não pode ser necessário para calcular a defensa e ver se ele a de qual a termina. De perco que depois de ter colocado o fundamento, ele não pode ser feito e que todos os que ele verão não se metem a lheira. E dizendo que esse homem começou a bati e ele não pode ser feito. Ou que o rei, se ele vai fazer a guerra a outro rei, ele não pode ser feito. para examinar se ele pede, com 10 mil homens marchando ao encontro de seu filho que vinha l'attaquer com 20 mil. Se ele não lhe pede, enquanto esse outro rei é ainda longe, ele envolve uma ambassade para pedir a paz. Então, quem de vocês não lhe pede, ele não pode ser feito, meu disciple. Então, quem de vocês não lhe pede, ele não pode ser feito, seu filho que vinha lhe pede, ele não pode ser feito, seu filho que vinha lhe pede. Eu leio o nome de Jesus. Ora, iam com ele grandes multidões, e voltando-se, disse-lhes, se alguém vier a mim, e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu disciple. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu disciple. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que a acabar? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não apodendo acabar, todos os que a virem, comecem a zombar dele. Dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou, qual é o rei que, indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10 mil pode cair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? No caso contrário, enquanto outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, todo aquele entre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu disciple. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, conquistar de restaurar-lhe o sabor. A palavra do Senhor. Amém. Dê nada. Dê nada. O sal, o sal, o sal, o sal, o sal. Tisto. O sal, 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 o sal yandia. E aíeba, so que a koko a kosilisa yango, so que a saliboyete, atako si maya potonga fondasyon. Tango mususu, a koko a kosilisa yango te, pe bato nyonto oyu bako mona bongo, bako banda a kosekaye, bako loba. Moto oyu abandaki potonga ndako, kasi akoki kosilisa yango te, mbenge moko pe, mokonji amboka oyu azalina basoda gini, so que a lingiko bunda, na mokonji mususu oyu azalina basoda venme, asala ka nini, niboso apanda ka nani, pe amikunaka, so que a koko kakolonga, So que a monyete, a koko kate, atinda kabatoma epayi ya mokonji wana, tango azalina nini musika, po, po bayokana, yesu abatisi, bobele nenge wanape, Motomoko te na kati na bino, akoki koko mamoye kolina nanae, so ki a tiki bomengo, na e nyo sote. Mungwa ezali eloko ya malamo, kasi so ki mungwa e bumbisi elengi, mbenge minyi bako kiko zongisa, elengi na yango, ilo balanzando. Ok, Tofani. Podemos assentar. O nosso sub tema de hoje é o amor de. O que que faz com que você não fosse ligado à doutrina? Amor ya. O amor di, odu. O kakamamalanzambe ezali amur ya. Ligar-se com Deus é o amor di. Ifokoli nanzambe. Tu deves amar a Deus. Ifokoli nanzambe. Ifokoli nanzambe. Amar a Deus. O kakamamayem. Pra você estar ligado a Ele. Iblia lobi, solimutuazah taxenangai. Porque a Biblia diz, se o homem estiver ligado a mim, Iblia lobi, kakamamama, kakamama, 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 kakamama. Vai nascer frutos. Os frutos serão muitos frutos. Vão permanecer. Mas se o homem for desconectado, a árvore basta ser cortada, vai secar, e depois vão aproveitar e vai ser lenha. O que é que desconecta o homem na doutrina? É o amor di. Nos pregaram sobre a decivan. O que é que faz o exame? Porque tem um nome. Ah, não tem nome. Não tem nome. A devasão é o nome. O filho pediu dinheiro ao seu pai. Foi distante. Bebeu com seus amigos. Viveu na devasidão. Ali não falaram com a mulher, não. A alegria com seus próximos, seus amigos. O sofrimento surgiu naquela cidade. Você que vai saber. Será que é mesmo só passear e faz colocar a música? Ou uma outra coisa. Ali não disseram que recebeu bruxaria porque não fez isso. Não porque não tem mulher. Ele viveu simplesmente naquilo. Mas o final... O dinheiro lhe acabou. A fome surgiu simplesmente na cidade onde ele está. Se dizerem que não tem dinheiro no Congo. Você pensa que todo mundo não tem. O dinheiro sai no Congo, vem aqui. O que você está indo buscar no lufo. O que você está indo buscar no lufo. Ah, porque não está saindo em Bélgica. Não está saindo em Bélgica. Está saindo do Congo. Está saindo do Congo. As pessoas estão a trocar o dinheiro. Se você perguntar esses dias... Ah, como abriram o lufo. O Kwanza é que está difícil atualmente. Você pensa que se dizerem que o Congo é sofrimento. Tu pensas que é todo mundo. Não é todas as pessoas. A fome vai surgir simplesmente na cidade onde você está. E que há a devazidão. Ele é que vai sofrer. Aqui em Angola. Angola, passe. Angola, sofrimento, sofrimento. Não vamos votar esse senhor. Mas os outros disseram. Seja quando mais velho estava. Deus obrigado por nos facilitar. E muitas coisas. Obrigado. Porque o mandamento... O mandato existe. Existe. Não é você que vai tirar. Porque você gosta mais daquela pessoa. É uma administração. Tem as suas normas. Aquele mandato deve terminar. O outro também é mesmo. Outros fazem cinco mandatos. Se ainda não chegou o tempo. Não é você que vai tirar. A devazidão. A devazidão. Quando você vai de manhã. Vamos tratar de manhã. Não fizeste. Qual é o presidente que você está à espera. Que vá te tirar da tua casa. Te levar lá para você tratar o bilhete. Passaporte não anda a sair. Não anda a sair. Ah, passaporte não está saindo. Eu confessei com alguém ontem. Após 10 dias. Passaporte está saindo depois de 10 dias. O outro disse. Mãe, é só 10 dias. O outro disse. Passaporte para a doquimã. Ah, passaporte. Na Angola, a doquimã para a doquimã. É Angola. Eu não vi a pre-diju. Se não, depois de 10 dias. Eu sou uma menina aqui na França. Tem outro que foi à França. Ele disse. Mãe. Se a pessoa quer viajar. Não comece a andar o preço da igreja. Naquela pessoa que sabe fazer as coisas. Chegou na França. Se a pessoa não está viajando. Por que eles têm o preço da igreja? 100 mil. 100 mil. Na pessoa que está tratando os documentos. 80 mil. O que tipo de pessoa que já fez sair 800 mil. Você deve fazer sair o dinheiro. Porque lá dentro vai entrar. Não tem problema. Não é problema. Mas se você for o preço da igreja. Tudo para você discutir. O que você não pode pedir desconto para você discutir. Vão trocar de presidente. Passaporte vai e volta. Vai e volta. A devazidão. Vai procurar que o presidente saia. Mas também não vai sair. Não é tudo. O querer e o fazer é Deus. Tu pensa que há um erro que acontece. Não. E onde é que está Deus? Quando as coisas estão a passar. Onde é que Deus tem estado? Se você pedir o rei pela sua vontade. Ele vai te dar. Israel também pediu o rei. Porque ele desafiou com Deus. Ele vai te dar. Depois vai voltar. Deus tem a misericórdia de nós. O querer e o fazer vem de Deus. Tu não pensas que há um erro. Se Deus te assinar. Ele vai andar no seu caminho. Samuel diga-lhes. Para procurar o rei do jeito que eles estão pedindo. Não és tu que estão a negar. Mas estão a negar a mim. Me dá o rei segundo os seus corações. Eles é que lhe aborreceram. Você que vai saber. O amor de. O amor de. De boche. A devacidade. É o amor de. A tachimã. A ligação. Na divinidade. É o amor de. Se você amar a Deus. Vai ligar-se a Ele. Se amar uma outra coisa. Também vai ligar-se a Ele. Ou aquilo. O que vai ligar-se contigo. É facilitador. Vai te ajudar de chorar. E vai te ajudar também a louvar. O amor de. O amor de. Entre parentes. Você vai colocar ponto de exclamação. Entre parentes. Entre parentes. De vazidão. Por que a minha vida tornou assim? Amor de. O amor de. De boche. A devazidão sem nome. O amor. Fundada de. A vantagem. Sobre. Sobre. Ponto de exclamação. Ponto de exclamação. Ela quis. Mim. Mim. Quer dizer. Mais. Mim. Amor. Na liga. O amor. Eu gosto. De. Ponto de. D'avantage. Quer dizer. Na vantagem. Colê. Mim. É. No excesso. Você sabe. Aquilo. O que é que você gosta mais. Yango. Por isso estás sempre ligado. Ponto de exclamação. É isso que é a reclamação. Diz que você foste. Estão sempre a sua procura. Onde é que foste? Onde é que tu andas? Aquela pessoa deve amar mais do que uma coisa x naquilo que não é divinidade para lhe fazer voltar onde sair. A pessoa sai onde vive e vai morrer onde infecteçaram. A pessoa está vivendo na cidade. Basta morrer e deve lhe fazer voltar na aldeia. É um sentimento extenso e agradável que insulta ou empurra os outros aqueles grandes desejos que o homem gosta mais que empurra as pessoas para poderem reunir-se. O amor de mesmo em relações sexuais. Aquele homem não pode estar longe de mim. Aquela mulher não pode estar longe de mim. O amor profundo que agrada aquela pessoa faz com que a pessoa, em vez de ligar-se com Deus, ele vai estar ligado ou ligada naquilo que ele ama bastante. Nos falaram que a devazidão é o excesso de amar a Deus mais do que aquela coisa. Tu deves amar a Deus mais do que aquela coisa. Aqui Jesus deu uma parábola. Havia um homem. Estão a mostrar a devazidão. Estão a mostrar. Havia um homem. Ele fez a sua festa. Ele convidou seus amigos. Minha amiga Tereza, minha amiga Silvia. Não faltam. Não vão faltar. A hora chegou, cozinhou todas as coisas. Enviou seus trabalhadores. Diga-lhes o tempo chegou. Foi na primeira pessoa. Olha, eu comprei a minha fazenda. Eu tenho que vigiar. Diga aí para me perdoar. Você não está a tomar conta das despesas? Serviteiro é alubi. O trabalhador veio e falou. Mandou mais os outros. Olha, eu comprei cavalos. Eu tenho que testar. Como é que vão trabalhar. Hoje e esta hora é que ele está me chamando. Mas no dia que ele criou o convite, você havia aceitado. Do jeito que você está aqui. Eu quero libertar as pessoas. Não te chamaram pelo telefone. Vi este. Deus sabe que ele precisa de libertar as pessoas. Você aceitou. Mas a condição que estão a dar. O tempo chegou para te fazerem alguma coisa. Você não está disponível. Diga a eles que eu devo testar os bois. Porque aquela pessoa disse. Se não trabalhar hoje, hoje eu tenho que devolver. Mas a comida já foi feita. Voltou. Mestre. Disseram o seguinte. Foi na terceira pessoa. Olha, eu acabei de casar recentemente. Ele próprio sabe. O amor que eu tenho pela essa mulher. Não podemos sair ainda. Tem pessoas que vão vir nos visitar. O dono de festa disse. O que eu farei? As pessoas que poderiam se desculpar antes. Olha que ela adore. Se a comida tu tens pouca. E as pessoas virem para essa estrada. Mas se for uma comida preparada para os outros. E não vierem. Começa a sentir a dor. Deus está a ter em mim. Ele pode a pena de ti. Mas você está a se sentir normal. Dor no coração. O dono da festa disse. Olha, vai no caminho. Encontra aquelas pessoas que costumam mendigar. Que costumam procurar. Chama-los. Ele nos trouxe. Olha, ainda tem lugar. E agora vamos fazer o que? Olha, volta novamente. Vai pegar aqueles que ficam parados no caminho. Que ficam aí a mendigar. Nos trouxe. Aquelas pessoas que negaram. Nunca mais. Para virem sentarem numa mesa como esta. Quer dizer, a oportunidade que eles receberam de entrar a mim. É esta. Como eles perderam. Então eu apanhei. De apanhar no caminho. Quero dizer, é a mesma coisa com o reino do pai. Se eles tiverem a ser chamados. Estão a negar. Se eles tiverem nunca mais. Se eles tiverem nunca mais. Vão vir sentarem. Vão vir beneficiar. Algo como esta. Por isso, suas aves. Quer dizer, o seu dia já havia passado. Agora tornou. Deus manda o Lázaro. Pai, para ele me darei água. Agora tornou do Lázaro. Para te dar uma volta. Mas no princípio não era assim. Era cada um. A mesa está aqui. É sua mesa. É sua mesa. Vais sentar, vais comer e ficar repleto. E você vai brincar. Mas agora. Quem é que vai mandar o Lázaro. E colocar o dedo. Mesmo que for uma gota. Todas as pessoas que foram chamadas. E negaram. O que eles estão a beneficiar. Se o Lázaro vier. Deve haver uma outra pessoa. Que não conhece a realidade. Que conhece a realidade. E que a vida deve ser preparada. Quando vamos estar na terra. Vai te dizer. Meu filho, lembra. Quando você estava lá na terra. A vida do Lázaro como era. E a sua vida era como. Você que sabe. Deus colocou o buraco. Entre nós e vocês. E uma pessoa que sai lá. E vive de água. E ninguém sair daqui. Para dar água lá. Não somos nós. É Deus quem colocou o limite. Ou o buraco. Ali é roer os dentes. Roer os dentes. Não é simplesmente choro. Onde Deus mostrou. Eu também estou a zombar. Quer dizer. O tempo favorável. É este. A mesa está aqui. É você com seu nome. A cada momento que você estiver. Eu coloco o Lázaro. A resposta não virá do Lázaro. A resposta não virá do Lázaro. É o pai da fé. Por isso aqui no livro. E muitos que lhe seguiam atrás. Ele olhou para trás. Vos todos que estão a seguir. Mas o amor dos pais cheios. O amor de. A devazidão. O que é chamado devazidão? Que não tem nome. O amor de. O amor do pai. O amor da mãe. O amor da mãe. Irmão. O amor da irmã. Se você não rejeitar. Deus te chamou. Olha. Eu quero ao meu pai. O pai que chama a falar. O pai e a mãe. Qual é o filho que não vai amar o seu pai? Que não vai amar a sua mãe. Ou os seus irmãos. O amor do pai. O amor do pai que chama a nos falar. O pai tinha te dito assim. Bissoba que é Samaria. Nós. As pessoas. O povo de Samaria. Com os judeus. São os pais que haviam dito. Nós não temos entendimento. Ali. Mas Jesus disse. Se vocês sentarem e permaneceram neste assunto. Vão começar a caretar água. A sede de água. Se você aceitar aquilo que eu estou a informar. E tirar a inimizade. Que você encontrou no seu pai. A sua mãe. Com os seus avôs que te informaram. Você estarás aliviado. A água que eu te darei. Será uma fonte de água. Jamais terás sede. Não vais procurar mais bidons de levar. Na cabeça. Será sempre água. A sair dentro de você. O amor. Ou o amor dos avós que falaram. Ou o amor de Jesus. O que ele disse. Jesus disse aqui não. Não é aqui em Samaria. Não é aqui também em Jerusalém. Mas adoração na morrida. Mas adoração. Você vai dizer. Nós. Nos deixaram este monte. Nós. Nos deixaram esta água. É isto. Quem és tu para começar a nos dar essas coisas. Se você permanecer naquele amor. Começa a compreender que é tipo de amor. Eu não vou rejeitar as coisas do pai. Mas no Salmo 27, versículo 10. O outro disse. Se o pai e a mãe me rejeitarem. Deus vai me recuperar. As coisas que nós estamos herdando. Os pais. Primeiro Pedro 1, 18. Se você começar no versículo 7. Se vocês aceitarem que eu sou o vosso pai. Façam minha vontade. Quando vocês estiverem aqui. Por baixo da terra. Para vos tirarem. Naquelas maneiras. Então. De viver. Que vocês herdeiam. Ao vosso pai. Rejeitaram as coisas do pai. As coisas que os pais colocaram. Que as mães colocaram. Não é por inval. Mas é no caminho do sangue de Jesus Cristo. Para você sair naquele laço. É somente Deus. O que o pai era. É o que eu sou. O que o pai era. É o que eu sou. O amor de. A devazidão. O amor de. E isso é talibão. Jesus nos escolheu. Quem é? O amor dos vossos pais. Ainda tem. Da irmãs. Dos irmãs. Irmãs. Ainda tem. Mas vocês são multidão. A seguirem. Quem é? Que vos disse que seguiu. A mim. Deve ter mais aquela coisa. Tu deve. Odiar. Tudo aquilo que você. Não ouviou. Por isso Marcos 10. Se você começar no versículo 20. O Pedro estava a perguntar a Jesus. Nós deixamos os tais pais e mães. O que é que nós vamos beneficiar? Diz-lhes. Vocês vão beneficiar o que vocês deixaram. Os vossos pais. As vossas mães. As vossas casas. E as vossas mulheres. Depois a vida eterna. Vocês terão vezes 100. Você tem um pai. Vai ter 100 pais. Tens 5 irmãos. Vai ter 500. Depois a vida eterna. Tu deve odiar. Tu deve deixar. Se dizerem levanta. Levanta. Se dizerem que vai. Ali você vai olhar. Será que vamos? Será que nós vamos? Será que vamos sentar? Será que nós vamos falar? Vamos fazer? Vocês são multidão assim. Mas as coisas que devem ser rejeitadas. Vocês ainda têm. Quem é que quer ser o meu discípulo? Essa pessoa. Se você não odiar a sua vida. Rejeitar a sua vida. Não estamos a falar. Deus diz que chamou as pessoas. As pessoas não estão a ligar. Eu vendo. Eu compro. Ela que se for com a ir. Sa própria vida. Quer dizer. Deves odiar a sua própria vida. Renunciar-se. Deve renunciar-se. Na teca trô na vida. Eu vendi bastante na vida. Comprei bastante na vida. Papai bem-vindo. O pai bem-vindo. De repente o açúcar. De repente o açúcar. Não sei se fez quantos anos. Pai fez quantos anos. Praticamente três anos. No instante o açúcar subiu 400, 500, 600. Se ele ir no estrangeiro. Se ele ir no estrangeiro. É que ele consegue dinheiro. Se ele ir no estrangeiro. É que ele consegue dinheiro. Vai no estrangeiro vem. Vai no estrangeiro vem. Não vai voltar e mais. Outros já na África do Sul. Outros em Vinduque. No júbio. Ele disse eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu quero libertação. Os lábios ali secar. Ele disse se vocês me deixarem até terça-feira. Eu vou. Mas se vocês dizerem que tem que ir antes da terça-feira. Não dará certo. Eu não irei. Vamos orar acerca de ti para você ir. Ele disse não. Eu vou seguir a libertação. Viemos numa oração de manhã. No júbio. Olha a hora que vocês estão a chegar. Eu também neguei de procurar o problema. Aqui Deus disse vamos pedir o socorro. Com a intenção de oração. Socorro. As pessoas choraram. Acabamos ele veio. Eu ouvi uma pessoa. Um homem num buraco. Estava a fazer as mãos assim. Socorro. Eu disse essa pessoa é quem. Amanhã vem para tu ser os libertos. Os que estavam presentes. Viram o que lhe fizeram. Foi no dia seguinte de manhã. O açúcar sem metade. O açúcar sem metade. Desde aquele dia. O açúcar sem metade. A sua própria vida. Deve rejeitar. Mas você. Você pode sentir a convicção. Quem tem problema de açúcar é tu. Quem tem problema de açúcar é tu. Deixa de apresentar doença como se fosse um monumento que tu deves apresentar quando te mandam. Você tens apresentado a doença. Tens apresentado os filhos. Tens apresentado a fome. Tens apresentado o país. Apresentar o frio. O seu trabalho. Apresentar. Apresentar. Se não odiares a sua própria vida. Jesus disse que não és vivo. Se você odiar a sua vida. Olha, desculpa. Os desejos que eu sinto no corpo. Vai me fazer chorar. Se você pegar a sua cruz. E me seguir. Ali és digno de ser chamado meu discípulo. Como uma pessoa, quando estiver a edificar uma casa. Ele vai começar primeiramente com quintal. Ou vai começar primeiramente a sentar. Para pensar e calcular. Se for uma casa de xxx vai me custar quanto? Para saber e calcular. Para que ele vai conseguir. Em relação com a sua possibilidade. Não é pela fé. A fé tem. Eu estou construindo uma casa. Meu Deus vai me ajudar. Terminado. Você vende estiluba. Você vende estiluba. Vai entrar no Puxiquila. Vão te dar 100 mil. Depois começas a devolver. Tu tens a possibilidade de comprar 10 blocos. Mas não tens a possibilidade de comprar um andar. Ele vai construir um andar. Se tu fizer uma licença de primeiro andar. Era já casa de dois quartos e sala. Ou ele é assim. No seu nível. Tu deve observar o seu nível. Não faça já. Porque tem muitas pessoas. Eu tenho grande família. Deve haver uma casa grande também. Você não vai calcular o seu capital. Se você construir uma casa em relação com a capital que tu tens. Poderias ter a sua casa. De dois quartos e sala. Baixo. Mais. Do que fazer como todas as pessoas. Por isso aquela casa não acabou. O Alicete entrou muitos feos. Era uma casa acabada. E você entrar. Se você for desinteligente. Poderia sentar. Porque você vende sempre. Compras sempre. Andas sempre. Viajas sempre. Quase sempre o que você tem feito. Você come sempre sem ficar repleto. Disseram. Será que não podrias sentar? Tava aquela pessoa que te conhecia. Do jeito que você andou. Fez dinheiro. Do jeito que tem te zombado. Puxa-me te zombar. Aí você vai passar. Quem é que fez esse alicerce tão grande. Que não terminou. Disseram. Vão te zombar. O amor de. Eu quero ter. Ali Jesus. Adesão. Adesão. Na doutrina divina. Na doutrina divina. Para você estar ligado com Deus. Para você estar ligado com Deus. Tu deves ter o amor de Deus. Eu quero fazer algo X. Não é você que eu quero fazer. Senão vão te zombar. Ele disse o seguinte. Construiu e não terminou. E qual é o rei também. Ele quer dizer. Vocês que chamam a vir. Não seguimos libertação. Deus está nos chamando. Vocês estão a calcular. Primeiramente. Que quando nós começamos. Vamos continuar a Deus ser liberto. Que tipo de rei. Que sabe. E que eu terei guerra com outro. Vai calcular primeiramente. Os números de soldados que ele tem. Será que vão vencer ou não. Se ele sabe que o outro tem. 20 mil soldados. E ele tem 10 mil. Se ele for capaz. Ele vai. Olha. Diga a ele que eu não sou preparado. Se não fores preparado. Em relação com a pregação que estão a dar. Olha. Eu tenho que viver. A defasidade. Nessa doutrina. Eu não vou conseguir. É melhor você estar ali. Do que pagar o transporte. E depois. No caminho. A resistir. Portanto. Toda pessoa. Que não está a negar. Ou renunciar. Naquilo que ele tem. Quem dentro de vocês. Que não renuncia. Naquilo que ele procura. Não pode ser o meu discípulo. O que é que tu tens? De devazidade. Olha. Eu sou assim. Eu gosto muito do pai. Amo muito a mãe. O amor que nós estamos a dar. Mesmo que não fores pai. Eu gosto de vender bastante. Eu gosto de comprar bastante. Eu gosto de lutar bastante. Eu gosto de defender bastante. Eu gosto de aprender pessoas. Eu gosto. Eu gosto. Amo. Amo. Aquelas coisas. Se você não renunciar. Se você não negar. Essas coisas que estão dentro de ti. Você não pode ser o discípulo de Jesus. O discípulo é aquela pessoa que segue o ensinamento de Jesus. Você não será digno. O sal é uma boa coisa. Mas sim. É perder o seu sabor. Torna como se fosse uma pedra. E vão tornar mais sal como? Para dar o sabor. Porque para que as pessoas que comem comida sem sal. Estão a procurar roubar mesmo uma pedra de sal. O próprio sal. Perder o seu sabor. Vão devolver com quem? Você que está a seguir as pregações. Mas o amor de não está a te acabar. Realmente não dará certo. Deus disse. Antes que a igreja do Peniel terminasse. A mesa. A mesa. A mesa do Peniel. Antes de terminar. As suas estão a possuir. Todas as suas estão a possuir. Aquelas coisas. Sem nome. Devem renunciar já. Os outros estão a perguntar. Vamos renunciar. E como? E mesmo disse. A partir de hoje. Vou ligar. Os meus irmãos. Dizem que eu vi. Nunca conversamos. Todos nós. Aquele não fala com aquele. Aquele não fala com aquele. Eu estou a ir ligar. Agora você começar a perguntar. Se ele está ligado. Se ele está ligado. Não vai começar a mais perguntar. Ah você me ofendeu. Não. Estás boa. Estás bem. Vamos passar o Peniel. A mesa está no caminho. Porque Peniel está procurando sempre onde está a mim. Mas como Deus disse para fazer. Quer dizer. Já aconteceu. Já se fez. Quem é que vai te informar que a mesa já terminou? O que complica as pessoas é dinheiro. Nós temos dinheiro. Deus já deu dinheiro. Ele já deu a estratégia. Bom, no primeiro dia. E é no primeiro dia que Deus tinha dito. Saiu 180. 180 mil. Onde estão a edificar o pulpo. Onde fora é 85. Essa foi perguntar. Aquela forma é 85. O meu major foi perguntar. No que colo. Aquela forma é 85. Ali é do primeiro dia. Os que foram ontem. Os que estão a dar. Quer dizer. Exatamente. Já cada 45 ali colou. Só os 85 de cima. Vai restar 100 mil. Até já não é 100. Até já completou-se 200 e... Será que vão te esperar? Porque não vai saber. Eu estou a lançar no terreno. Não vai demorar. Quem é que vai te dizer? Quem é que vai te dizer? Você vai te assustar. Já ficaste. Jesus disse. Se aquela mesa terminar. Te encontrar naquele estado. Nunca mais. Vai vir sentar naquela mesa. Ele falou. Mas tem desconvidado. Eu vos chamei. Preparei a mesa. E vocês negaram. No dia que vocês vão procurar de regressar. Jamais. Ali serás uma pessoa de comer no chão. Quem é que te fará? O que é isso? Começam a se preparar. Olha Silvia. Estás boa. Estás bem. Estás bem. Ah, esteja bem. É sim. Acabou. E não começaram a procurar mais. Você me roubou. Se eu procurar. Quais anos você acha que tem me roubado? Será que vou fazer mesmo o trabalho na realidade? Não vou fazer. Começar a procurar quem me roubou. Quem é? Que zombou. Ali. Que sorriu. Esse trabalho. Que cuia bastante assim. Tem proteção. Tem muito dinheiro. Começar a ouvir quem me roubou. Você me roubou. Ficas gatuno. E eu vou. Vai me zombar. Eu passo. Haverá um dia que vais regressar. E começas a procurar. Ali eu já estou a caminhar. A mãe também sai tão rápida. Você me chama. Eu vou parar. Será que eu não sei que atrás tem alguém que está me seguir? Estamos a caminhar. Estamos a seguir o ensinamento. O discípulo segue o ensinamento de Jesus. Se tu negares tudo isto que tu tens possuído, eu fico tão irado. A mesa do Peniel está terminada. Com o que é que vão temperar irmãs se a mesa terminar já? Lucas 9, 23. Jesus disse a todos. Se alguém vier depois de mim, que renuncie a ele mesmo, renunciar-me. Ah, desculpa, eu não quero mais coisas que me compliquem a vida. Tu queres seguir Jesus? A pessoa deve renunciar-se a ele próprio. As suas coisas, não é porque te enfeiteçaram. Eu sei aquilo que eu sou. Mostraram-nos, a pessoa conheça aquilo que ele é e conheça aquilo que ele tem. Como você está a possuir as coisas que não tem valor e as suas coisas que não querem, nada. A pessoa é testemunha, testemunha daquilo que ele tem possuído e ele é testemunha de que não tem, nada. A pessoa não tem nada. Façam sair 100 dólares. Olhos vermelhos. 2 mil dólares. Olhos vermelhos. Façam sair 100 mil quantas. Olhos vermelhos. Quer dizer, não tens nada. Não tens nada. O que você está a possuir, te fará faltar mesmo 50. Ah, nós temos o nosso 100 mil. 100 mil de 4 pessoas. 200 mil nosso. 3 pessoas. Temos 500 mil. Pai, mãe, irmão. Vamos dividir. Um dinheiro. 5 pessoas. Para você carregar a sua cruz. Se tu negares, deixa de pegar ou levar a cruz dos outros. Pega a sua própria cruz. Pega a consciência da sua vida. Siga-me. Todos nós poderíamos estar melhores. Olha, bom dia. Vai comer, vai dar. Olha, melhor. Essa aqui bebe, deixa para outro. Se a pessoa tivesse a consciência. Se a pessoa tivesse a consciência. Se nós tivéssemos uma nova vida. Diferente com o constatamento dos discípulos. Diferente com o constatamento dos discípulos. Quer dizer, discutir os discípulos. Esse homem que vive a devazidão, o seu trabalho é contestar. Eu com a Silvia. Quem é que fala melhor? Nós e a Silvia. Eu e a Silvia. Quem é que tem mais dinheiro? Nós e a Silvia. Eu e a Silvia. Babilô colocou lá. Quer dizer, esses tipos de coisas. É devazidão. Essa devazidão. Você pega a sua própria cruz. Quando estamos a ver. Cada um está lutando pela sua forma. Você vai pensar que a Silvia está bem. A Silvia vai dizer que eu estou bem. Talvez está a te mentir. A Silvia está bem, realmente. Vai te dizer. Se tu soubesse a situação que eu tenho. Você luta. Você renuncia-se. Eu não quero. Coisas que me fazem chorar. Para eu levar a minha cruz. A minha preocupação. Para eu seguir Jesus. Mas se tu dizer eu e a Silvia. Quem é mais? A Silvia. Essa Silvia. Me chamaram no Betel. Peniel. Outro na Marlene. Me chamaram com a Silvia no Peniel. O que vocês estão a ver. São plásticos. São fáceis. Ela preparou a mesa. Com a outra. Preparou a mesa. Pegaram pratos descartáveis. Com os copos descartáveis. Estavam à espera dos maridos. E chamaram e foram no Peniel. E o que? Falou. Perguntaram a outra. E o que? Ela é que conversa com elas. Elas duas. O que vocês estão a colocar no coração não é. Antes de viver. É um pós-viva. Fala. Aqui é o Peniel. Fala. Faça sair. Eu não sei nada. Vocês são assim. Eu não sei nada. Papai é Silvia. Silvia vem. Saíram. Passa para vocês falarem. Ali é a igreja da pôr. Se vocês escaparam. Escaparam. Filha. Vamos fora. Silvia Zanini. É o que? Estou contando aqui na mão. Ah. Me contou com o homem. Me pediu o número. O homem me contou bem. O homem me contou bem. Agora não está ligado mais. Por isso eu fiquei encorajada. Eu fiquei encorajada. Isso é falso. Isso é plastique. Ah. Isso é falso. É plastique. É o que? Você se encontraste com alguém pelo caminho. Você pediu o número. Você também disse que não. O marido é este. É plástico. É plástico. A outra está me olhando no canto de olho. Os filisteus disseram que a arca olham de longe. O filisteus está me olhando de longe. Vou falar mentais. Vou deixar mentais. A outra falei. O teu não vou falar. Marido de lá. 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 Pega a casa. Aluga a casa. Eu estou a ver. Alugou a casa, mãe. Porque eu estou a ver. Já veio. Ele disse que é uma casa grande porque ele está a ver. Deus disse. A mesa que estão a preparar são mesas descartadas. Chama a seguir a mensagem. Deixa eu preparar uma casa grande. Você quem vai pagar. Vocês pagam. Tem pagado? Ok. Tira a roupa de R$100,000. Compra cabelo de R$100,000. Pega o seu dinheiro. Compra o seu dinheiro. Vou pagar. Você vai comer o seu dinheiro em vão. Isso existe, não? Mas eu não vou pagar. 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 Todas as mulheres que têm marido foram para Angola. Para o salão de diamantes. E a diamantes. Vão fazer diamantes. Dos diamantes. Se o marido vier em Angola, mulheres de diamantes estão aqui. Eu não vou pagar. Tens quantos? Eu não vou pagar. Olha, pega ainda. Comprar dinheiro. Comprar arroz. Comprar arroz. Comprar olé. Comprar olé. Comprar olé. Você desistar mesmo forte para o dinheiro voltar. Porque você não vai gastar o dinheiro do seu capital. Vai ser para traficar. Tem mulher dos traficantes aqui? Não. Você não vai gastar o seu próprio dinheiro. É verdade. É verdade, hein? É. O capital caiu. Por isso o capital caiu. O capital caiu. Manhã vai comer mais dinheiro. É. Os outros agora ficaram espertas. Ou eu vou tirar quanto? Eu vou dar pra pegar. Eu vou colar o seu dinheiro. Ah. Você vai para comprar uma cadeira de cintiação. Mas quero ele ter o dinheiro. É, Pauline? É bom hoje? Não, não é. Não é. Não é. Não é. Se brincar, vai lhe roubar e devolver. Vai lhe roubar. Tem lhes roubado. Não é. O seu marido tem bom coração. Mas os demais... Se o marido te emprestar dinheiro, mesmo que não for traficante, qualquer homem... Mesmo que não for, o homem quando te pede o emprestado... Vão lutar ou vão discutir? Falam com voz viva. É difícil. O homem... O 100% dos homens... Se 20% tem devolvido... 80% não devolvem o emprestado das mulheres. Deixa eu falar assim... Ela, o marido devolve. Ela, o marido devolve. E agora... O que a mulher vai fazer? Vai começar a retirar. Para recuperar o seu dinheiro. O que a mulher vai fazer? É. Não, não, não. Não, não. Não, não não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não vou falar assim... Eu não vou falar assim... Será que a mulher devem emprestada no homem? Será? 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 Será que a mulher está dispensa da homens? homens, homens não gostam de devolver dinheiro às mulheres, mesmo que vai devolver vai ser discussão, se existe homens que devolvem dinheiro às mulheres que emprestaram, quer dizer, estamos a olhar a maioria, estamos a falar de maioria, em toda situação falamos sempre sobre a maioria. O pai disse, as mulheres quando pedem emprestado para os homens não devolvem, por isso estamos a perguntar à maioria, quais são os que fazem emprestado, são homens ou mulheres? Quais são os que pedem emprestado para os homens, homens ou mulheres? Mulheres, gostam! Seguimos! O dinheiro de vocês tem dito que pedem emprestado, onde é que sai? No marido. O marido, o que eu trabalho? O marido, o que eu trabalho? O marido te deu para ele, vamos! O marido te deu para quem? O marido te deu para quem? Por isso ele está vindo pedindo emprestado. Você que tem marido. Tem marido que dá um dinheiro para a costuma de casa e que diz esse dinheiro é para você mesmo fazer o teu bolso. E naquele dinheiro que ele vai me dar para fazer o meu bolso, eu vou guardar. Eu vou guardar aquele dinheiro. Às vezes ele vai e diz, ah, Pula, você não tem um dinheiro aí, pode me emprestar? Vou ver se dá para emprestar ou não. Se não dá, vou lhe dizer, não tenho. Só que emprestar, o peixe, o peixe, o peixe. E se ele pegar e não devolver, vamos discutir, vai te dizer o dinheiro é teu. Ele não vai te dar aquele dinheiro. Por que ele não deve ser o dinheiro? Por que ele não deve ser o dinheiro? Por que ele sabe que te deu o dinheiro? Por que ele te deu? Por que ele te deu? Por que ele te deu? Outra mulher quem é? Eu vou te dar aquele dinheiro. Eu vou te dar aquele dinheiro. O homem não te dá para emprestar. Como? Eu vou te dar aquele dinheiro. É? 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 É o meu dinheiro do meu salário. É? É. É? 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 É. se ele te dar vai te emprestar se você insistir vão discutir mas se foi o teu dinheiro te prestaram se você insistir vai ser uma outra coisa vai nascer uma outra coisa ele tem que te dar mas aqui agora ficou de apanhar Deus, se ele criou o homem Deus tem criado o homem se ele quer receber o homem vai lhe receber nem parente, nem mamãe que vai viver a bíblia diz a bíblia diz se você quer pegar levar a sua cruz deixa os debates a mensagem está lá quem é mais do que o olho você simplesmente pega a sua cruz se você seguir quem é que emprestar dinheiro não voltou nenhum dia vai seguir Jesus vão a seguir a mensagem estamos ali se vocês começarem os debates o dinheiro é de quem quem é que te criou nenhum dia vai subir Jesus renuncia-se aquele dinheiro como foi para fazer o que deixa aí você pega a sua cruz avança se você esperar o amor do dinheiro é devazido vai ficar ali a mulher falou o homem fala a mulher fala ali o inimigo entrou no meio o amor de a pessoa quer seguir Jesus deixa quem vai ser mais velho quem é mais do que o outro o tal dinheiro é de quem Jesus disse vocês estão com debate quem é mais do que os outros mas eu estou a apresentar-vos de que eu recebi o favor de entrar no reino do Pai por isso por favor que eu vou dar vocês também entrem no reino do Pai quando o Pai se tornar de que quem é mais do que o outro não sois digno por isso ele disse ao Pedro irmão, o satan não está a reclamar-te mas você estou a orar a cerca de ti quando você estará convertido se tu arrepender e fortalecer os seus irmãos se você tornar com a morte de uma outra coisa mais do que Deus ali não és digno e você as coisas que tu vai ter Jesus, eu não com amor de Deus eu não eu posso ir na prisão e vou te seguir eu podes morrer e vou te seguir Jesus disse eu te conheço vais me negar Salmos 30 e 6 nas outras versões é versículo 3 nas outras versões versículo 4 Salmos 30 e 6 estão a mostrar o amor de você deve sair na morte é uma devasidade se você sentar nos debates no dinheiro em tudo as palavras de sua boca são foz e trompeza ele renunça a agir com sagesse a fer-lhe bem as palavras da sua boca são malícia e engano deixou de ser prudente e de fazer o bem o amor de discursos de você senta ali coisas mentiras malícias vai dali vai dali aquele amor de dar discursos de mentira disseram que tu deve renunciar começar a pronunciar coisas boas a verdade que tu conhece deixa de fazer discursos enganosas o amor de dar discursos que não tem importância não é bom deve renunciar com aquilo se eu ouvir alguma coisa as pessoas ainda não terminaram as pessoas ainda estão no mundo você já ligou na cidade no psoe do Quintalão no bairro crentes do Peniel que estão ali que estavam lá eu lhes falei vou lhes proibir a não vir mais no monte por isso deixaram os crentes do Peniel que ficam aí no Quintalão eram como se fizeram o trabalho de alguém aqui antes de chegarem na cidade as pessoas ainda ligarem vão ligarem as pessoas vão ser quer dizer toda a mensagem é transformada ali falaram algo x para uma pessoa lhes fiz sentar no Peniel eu lhes falei esta é a última vez se não vão vos proibir vocês todos que estão aí no Pétero não vão pisar mais no monte até ao dia de hoje aqueles discursos ainda não acabaram eu lhes falei se eu ouvir novamente algo que passou no monte e vocês levam lá na cidade essa é a última vez e só vão começar a reencontrar-se lá no Peniel no monte jamais em discursos enganosos não é bom é devazida a pessoa que está seguindo Jesus não pode ser assim profecia a sucessão é como devazidão é a burrice devem te reclamar se estão a procurar simão tem de procurar um lugar onde você saísse esse tipo de pessoa igual a reclamação o amor de igual não de ser digno um homem que não é digno o seu trabalho é este pessoa que não é digno ele tem o amor de eu contigo eu contigo Jesus disse não o que estou a vos dar é um favor entrar no reino do céu é um favor que eu vos dei vocês começaram a procurar quem é quem é quem é aqui todos nós estamos a vir todos nós estamos por cima dos pagos todos nós por cima das cadeiras Deus não viu ninguém que é digno eles não estão citando pessoas pelo nome mesmo que estão com eles que estão bem ele não citou os nomes mas ele disse que vós todos venham a nossa história será que é de perguntar será que é uma florença o Paulo disse em 1 Coríntios 9 ele disse o seguinte eu também porque você vai dizer que a má florença está bem mas o Paulo disse versículo 24 e 27 vós não sabem que o Paulo disse eu não sei o que eu não sei o que o Paulo disse que o Paulo disse a milagre o Paulo disse O Paulo disse, todos nós estamos a correr de vir na chamada de Deus. Eu também estou a fazer o esforço em fim de não ser rejeitado depois de pregar os outros. Porque aqui Deus não disse que traga uma pessoa X porque ele é que é digno, não. Eles só estão a lutar, a libertar. Todos nós precisamos de libertação. A primeira pessoa que disseram que está morta é só eu, é a mãe. Florença, nunca ouvimos a sua notícia da morte, não. Mesmo vocês lhe verem andar, a pessoa que lhe enfetizou lhe matou. Por isso ela não faz nada. Quer dizer, eu não estou a fazer aventura ou brincadeira. Todos nós estamos a lutar para eu não ser rejeitada depois de pregar os outros. O amor aqui é a falta de não estar digno. Por que não é digno? Por que a mesma reclamação ele tem procurado é a mesma também que procurado para Jesus. Jesus também vieram lhe procurar. Jesus reclamou. Lucas 8, 19, 22. Jesus também foi reclamado. Mas você não lhe disse, não basta ser reclamado, no mesmo momento que você sai do lugar. Ouça Jesus. Estavam lhe dizer, a sua mãe e os seus irmãos estão fora. Agora, querem te ver, ouça a sua resposta. Mãe, os meus irmãos são aqueles que vão ouvir a palavra de Deus e colocar na prática. A reclamação é uma obrigação. A reclamação é uma obrigação. Eles estão a obrigar que como a sua mãe está fora, que de vez em dia, você está a nos pregar e a sua mãe está fora. Diz que está ali, é uma insistência igual ter direitos sobre. Nós temos direitos sobre eles, mas vocês estão a pregar. Vieram te chamar. Olha, se tu não rejeitar a sua mãe, os seus irmãos e deixar o trabalho, porque a mãe está fora, será que não o és disso. Mas Jesus, em pleno serviço, olha, estão a te chamar. Estão a te chamar. Você que tem nos pregado, a sua mãe está chamada. Se ele não tem disciplina, vai receber a sua mãe. Olha, digam a ela. Estão a ver os meus irmãos? São esses que estão nos ouvindo. Você que tipo de mãe tu és? Eu estou a pregar e você está aí longe. Me pagam porque eu estou a pregar. Portanto, tu deve estar ali eu a pregar. Porque vão me dar o salário e você vai me amar. Digam a ela. Ela está fora. E eu deixaram o trabalho por causa dela. Jesus foi reclamado. Mas ele soube defender-se. Mas você não. Diferente. É diferente que outras pessoas. É a mesma declaração. O Pedro não é digno. Começa a localizar-se. Eu sou sempre reclamado. Por isso eu fui. Mas Jesus havia negado. Porque ele sabia o que ele fazia. Mateus 26. Versículo 34. Versículo 64. Versículo 66. 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 Jesus disse, Pedro. Antes que o galo grite. Tu vais me negar três vezes. Por favor. Ele foi. Servante. Uma serva feia. Ah, você também estava com Jesus. Mas ele negou. Diante de todos. Ele negou. Aqui vão fazer o trabalho. Hoje. O amor de. O amor de. Se tu dizer. Não sei se é libertação. Ou informação. Não sei. É desconhecido. O que vão fazer aqui. Jesus disse. Se você for reclamado. Como eu Jesus. A mãe não teve medo de mim. Eu próprio. Eu permaneci firme. Eu lhe resisti. Ele me deixou. Até no último dia Meu filho Ali na cruz A sua mãe não sabe que você vai morrer Ele só está velho do jeito que ele te nasceu Mas no dia que vocês estiverem a morrer A mãe está ali Não vai conseguir te resgatar Nas mãos dos judeus Minha mãe Foram Até no isolamento Pegaram a roupa Tiraram a roupa E deram na mão Mas só O filho estava Olhando a cerca dele O filho abriu os olhos Estava ali fora Estava a sair e estava a dar o casaco Vamos Eu lhe deixei Eu vou orar ali Afinal o filho morreu Ele orou Quando eu falei a mãe Abri os olhos Eu lhe deixei Eu estou a esperar aqui Se me pedirem Se me pedirem Se me pedirem Para eu comprar Pegou o casaco Disseram que morreu Não lhe colocam na morgue Ele vai acordar Também não lhe colocaram Não tinha nada a fazer O filho vai morrer na sua presença O amor do pai O amor da mãe O amor do seu irmão O amor do seu irmão Renunciar-se Renunciar-se A mãe não tem nada a fazer Maria 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 Meu filho Ah meu filho Deixa-me Bate-me Obrigada Liga a mamãe Florança Mamãe Florança A mamãe Florança Mãe Florança é velha Mãe Mãe É o que? Pai É o que? É o que? O que que tu queres? Conversamos Você conhece Jesus? Acredito Você acredita Jesus é o Senhor Ele vai te receber Ele te manda a vida Ele salva Tu sabes Eu acredito Acredito. Vamos orar, vamos orar. Estou orar, Tobimi. A brisa fez força. Não vai entrar, mamãe não vai entrar. Estou ok, a abba me visse, o ava. Não vai entrar. A brisa, a abba me mantém muito. O ava, a abba me visse, o ava. Não vai entrar, não vai entrar. Estou ok. Acredito. Jesus, o Senhor e o Salvador, acredito. Vamos orar. Estou orando. Quando cheguei na porta da minha casa, abris da liga, depois da mãe, o filho levantou os braços e começou a fazer esse movimento. Não tem o que em nome de Jesus? Não. Estou a fazer, como é que eu vou entrar no céu? Ouça, mãe. Você não segue a mãe, não segue o pai. Você quer ser discípulo? Você vai entrar no céu da sua forma. No mundo do favor. Para progredir, você deve entrar no céu. Se eu entrar no céu, eu venci. Brigitte, ela tem vindo aqui no monte. Se não for o monte, aquele filho, do jeito que ele era, jovem, poderia ir no inferno. Porque já vai lhe dizer que... Ela chama-me dizer que eu não vou te precisar nem um dia. Mas... A sua mãe pisou aqui no monte do favor. Enfim, que o nosso favor... Para seguir... As nossas filhas, os nossos filhos, aquele chama-me... Ela pode chorar, já lhe viram duas vezes, já viram lá... Cheio... Ela está para vir... Está chorar o quê? Eu estou bem. Estou bem. Eu sali-me sal. Fez o trabalho. A sua mãe disse, não é de Jesus. não vai me deixar. Não vai me deixar. A mãe não fala o nome de Jesus. Não fala o nome de Jesus. Nós somos soldados de Jesus Cristo. A mãe tem algo a fazer. O amor de... O amor de... O amor de... Não há mamãe no excesso. Não há o filho no excesso. O pai no excesso, a mulher no excesso, não. O filho estava aí e a irmã Brisa a observar. Será que lhe fez devolver? O filho ressuscitou. Ficou a chorar. Ela tem chorado todos os dias. Naquele dia, a Brisa estava... Não. Quem é que vai lhe proibir? E deixa ela chorar. Eu falei... O pai disse... Para eu te deixar chorar. Vais cansado. Aqui ninguém vai te proibir. Quando nós falamos que a uns coibida começou a chorar com uma voz tão alta. Será que vais lhe proibir nesse momento? Você vai lhe proibir? Eu até choro o meu pai todos os dias. E eu lhe proibi. Demais também chorei antes de eu vir. Não, Júlio. Não tem idade. Ela é idolatria. Minha vai azulela. Por que é que eu estou a chorar? Olha a bengu com uma minerva. Chamo aí. Ah, propina. Bola anda. Então, a seguir. O Pedro. O Pedro. Estão de reclamar. Mas tu vais me negar três vezes. Você também estava com Jesus? E a Galiléia. De Galiléia. Ah, eu não estava com ele. Saiu dali. Chegou na porta. Encontrou-se com uma outra mulher novamente. Ele viu. Falou que as pessoas estavam de lado. Este homem também. Aquele foi chamado Jesus Galiléia. Para combinar. Todos os nomes. Para poderem te confirmar. Se tu conhecias Jesus Galiléia. Amém. Ele estava com Jesus Galiléia. Eu não lhe conheço. Vieram. Este. Ele estava com Jesus de Nazaré. Ele estava com Jesus de Nazaré. Ele negou novamente. Com juramento. Você quando a pessoa vai jurar. Olha. Com Deus. Eu juro que Deus não fez. Juro que Deus não fez. Você também vai dizer. O juramento costuma intervenir. O que significa as coisas acabassem. Você me pagou o meu dinheiro. Eu te paguei. Eu me paguei. Você me fala que não pagou. Se ele dizer. Olha. É o nome do pai que morreu. Se você ouvir. Eu ajudei. É o nome do pai. Que eu te paguei. Que tem. O debate vai terminar. A Bíblia diz. Não é aquilo. Eu vou te confiar. Você não pode se confiar. No juramento. Não é aquilo que é a confirmação. Pega os bolsos. Ele ainda não foi. Se tu tens a certeza. Olha. A minha chave estava aqui. Estamos junto contigo. Eu não esqueci. Eu não entrei com a minha chave em casa. Por isso eu peguei. Com o papel. Deixei aqui. Te deixei aqui. A chave não tem. Essa aqui é uma outra tática. Olha. Estou aqui. Estou aqui. Não lhe deixa ele sair. Continua a ter aberto. Não lhe deixa sair. Mulheres também. Na peruca pode. Esconder alguma coisa. Começa a lhe tirar a peruca. Olha. Juro. Nem um dia mais vou vir na tua casa. Ah. Tem um problema. Não tem problema. O juramento. É para que o debate terminasse. Amém. O juramento verdadeiro. No Hebreu 6. No Hebreu 6. Versículo 14. Versículo 14. Que não na 18. Até 18. É Deus que jurou por ele mesmo. O Abraham estava perguntando. Deus. O que eu vou beneficiar? A Gênesis 15. O que eu vou beneficiar? A Gênesis. Ele disse. Eu vou te abençoar. Posterite. A sua posteridade será grande. Ele jurou com seu nome. Esse juramento ninguém pode afadar. Por isso sou uma velha. Toda a geração. O Abraham pode morrer. Deus tem Isaac. Suíte. Toda a continuidade. Ele fez com juramento. Até o Esau. Mesmo que tu és Esau. Como foste nascido no Abraham. Osa oblige. Tu és obrigado. Até o Esau. Tu pode ser Ismael. É no caminho do Ismael. Que o José recebeu a libertação. Querem lhe matar. Não vamos lhe matar. Estava comersando. Olha os comerciantes. Os comerciantes da vossa família. Da vossa família. Não perdeu. Amém. Um único juramento. A pessoa pode jurar alguma coisa. Que não se apaga. É somente Deus. Se tu confiar no homem. Vai chorar. O Papa Nabisso. O nosso pai. O Papa Nabisso. O escondeu em alguma coisa. O Papa Nabisso. O Papa Nabisso. Saiu. E depois te enganar. Sermão. Juramento. Não é algo de confiar. L'amor de. O amor de. Maria. Maria. Que estava a fazer sair o filho na presença de Deus. Quando Jesus estava morrendo. Quando João 20. Ali João 20. Jesus estava. Ele. O filho olhou a mãe. O seu assunto com seu filho. O filho entra no assunto da sua mãe. O amor de. O amor de. O que te leva. O que te leva. Que costuma te desconectar. Na doutrina divina. Ao contrário. Se tu tiveres a salvação. Vai salvar também a sua família. A mãe vai te dar. A mãe. A mãe vai te dar. Os médicos. Depois de seis meses. E começam a intervenir uma outra coisa. Ali você torna independente. Em pouco momento. No versículo 73. As pessoas que estavam lá. As pessoas que estavam lá. Aproximaram-se diante do Pedro. É verdade. Tu és dentro daquelas pessoas. Que estavam com ele. Cartão-langagem. Enquanto que a sua linguagem. Ele pode reconhecer. Só a sua linguagem. Ali estão a fazer. Quando o homem saia. No amor daquelas pessoas. Se ele não viesse naquele grupo. Portanto ele fez precauções. Começou a ajudar. Olha. Do jeito que eu estou falando. Se realmente eu estive com ele. Olha. Que a trovoada possa me atingir. Que eu morra mesmo aqui. Que eu morra mesmo aqui. Vou vos explicar então. Como. Olha. Eu estou a vos falar. Verdadeiramente. Que a voz. Para. Eu estou a me atingir. Mãe. Mãe. Se eu te pedir muito dinheiro. Cabelo branco não pode me sair. Vou morrer. É verdade. O cabelo vai sair mesmo. Mas se você chegar aqui. Mãe. Eu saí naquele lado. Vou voltar novamente lá em Angola. você tem pronunciado coisas para levar a pessoa na convicção você já levou muitas pessoas na convicção eu não conheço este homem eles até estão me chamando Jesus de Nazaré mas ele disse este homem comece a ouvir se tens o amor de Deus se tu fores mentiroso pessoa que foi seu mestre quando ele passa você se ajoelha quando ele te manda agora na sua ausência como tornou um problema o que você jurou mesmo na prisão vou te seguir lá na prisão antes de morrer tu podes morrer eu vou te seguir lá é simplesmente na prisão eu não conheço este homem dali ouvimos o galo a gritar 75 o Pedro lembrou-se da palavra de Jesus antes que o galo grita-se e que tu irás de me negar três vezes e ele começou a chorar mas ele fez um juramento eu não vou te fugir deixa o amor de para você estar ligado com Deus o Pedro ele vai te negar tu já tens muitas provas no percurso da vida se tu tens 10 anos tens experiência se tens 20 mesmo que não conheces muito a metade tu conheces ontem eu estava conversando com um filho eu sei quando eu caminhava a pé quando me davam 200 para o transporte eu pagava no regresso 50 50 eu vou comprar água porque quando eu estou a caminhar a pé na estrada o sapato fica quente eu sou obrigado de furar aquela água e molhar nos pés se tu tiveres 16 anos não seja ouvinte esquecido ele só acha que são devasidão se ele for reclamado ele não sabe se defender devasidão quando é reclamado não sabe se defender tu não consegue se defender porque se foste se foste enterrado que deve ser chefe de família não vais casar não vais nascer não vais estudar não vais conseguir podem dizer levanta vamos levantar vamos 1 Corintios 4,7 o que é que te distingue dos outros o que é que te distingue dos outros quem é que te distingue dos outros você não sabe você não sabe por que é que é diferente dos outros mesmo na mesma família você não sabe a distinção para você ter mesmo essa pouca luz para você ligar-se com ele para você lhe dar o amor quem é que te distingue dos outros para você começar a pregar é só te seguir você não sabe quem é que te fez essa distinção para te dar este amor fizeste um ano sem se relacionar fizeste um ano e não sabe se relacionar com a mulher prostituição você manteste mesmo firme para o que Deus falou mas na vez passada que os outros estavam fazendo você já não estava fazendo nada você não sabe quem é que está te fazendo essa distinção o que é que você tem que você não recebeu se você havia recebido você não sabe quem você recebeu você deve ligar se com aquela pessoa que te deu anteriormente eu tenho hábito mas eu recebi a Deus eu sou obrigada eu sou obrigada o que eu tornei hoje é Deus que me deu eu sou obrigada de ter o amor de excesso com este Deus tu não tens dinheiro mas tens guardado mesmo que for duzentos para você vir até aqui o que tu tens é Deus a pouca vida que Ele está te dando ainda tem esperança e que Ele como está te chamando como Ele quer para você se ligar como Ele quer para você renunciar em tudo para tu seres o seu discípulo Ele tem um projeto maravilhoso para si e se você está a perceber aquilo que eu sou é Deus porquê que você estás a vangloriar-se como se fosse não recebeu a vida que tu tens fomos nascidos muitos mas já vem que recebo um copo de plástico já morreram onde que fiquei fomos nascidos muitos toda a família tiveram bruxaria mas eu felizmente me daram o seu fomos nascidos muitos se você recebeu deixa de vangloriar-se porque você havias recebido aquele que te libertou ele vai libertar também o outro o amor de igual igual porquê que você não se liga com Deus mas você tem se ligado com outras coisas para a sua vida porque você tem esquecido Lucas 9,62 não é digno no reino de Deus quem tira a chari a chari quem tira a chari a chari quem puxa a chari e olha atrás ele não é digno no reino do céu se tu amas um 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 mais do que eu tu não és digno no reino do céu de Deus tu não és digno o amor é a falta de ligação com Deus tu deve odiar tudo mesmo a sua própria vida mesmo tudo que é complicado porque quando Jesus estava a ser crucificada na cruz crucificado a sua mãe estava estava a lhe bater a mãe esteve presente estava a subir para o céu a mãe estava presente Eliseu estava a andar com Elias do jeito que atravessaram o mar mas do jeito que ele foi separado com ele ninguém será julgado com outro deixa a divasidão porque cada um vai dar a conta do seu jeito quando Deus está a chamar alguém não está a chamar pessoas não diga que fomos libertados me libertaram deixa que Deus nos abençoe 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 Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. 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 Oh, te louvamos, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, te louvamos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, te louvamos, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, te adoramos. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Amém! Nós te pregamos, Senhor, aleluia, oh, aleluia, nós te pregamos, Senhor, aleluia, oh, amém, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Levanta as mãos, diga a Deus obrigado. A devazidão é o amor de Deus. A única coisa que eu poderia amar é Deus, tenho que me ligar contigo. Mesmo que eu tenha estado reclamado, mas também Jesus foi reclamado. Mas ele soube se defender. Eu não me defendo, Deus. Por isso tudo que é da família pesou sobre mim. Deus tenha misericórdia de mim. Quando você está a libertar os outros, libertam-me também, Senhor. O que você está a liberar os outros, libertam-me também, Senhor, atrasou-me. O que você está a liberar os outros, libertam-me é a liberar os outros, libertam-me. Obrigado Senhor Jesus Cristo Obrigado Senhor Jesus Cristo Amém 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 Quando Deus fala Se não interpretou, não interpretou Jesus disse ao Pedro Mas eu reclamei Mas eu vou orar Para que a sua fé não caia Mas tu Se tu compreenderes essas coisas E mudares o pensamento Começa a dizer aos outros Deus é que sabe tudo Ele é que conhece o amanhã Só não conhece nada Que pode surgir amanhã Quer dizer, o Pedro O trabalho que ficou contigo Não é porque quando te falam Tu és ancião Jesus eu não Jesus te conhece mais do que você próprio Quando falam do teu assunto Não sejam tão apressados Quando eu falo Os pastores estão aqui Você vai nos pastores Os pastores que vão me perguntar Quer dizer o que? Eu vou lhes dizer Se há interpretação Quer dizer assim Se for assim Nós falamos aqui Se não falarem nada Os pastores vão te dar orientação Mas se tu negares Se tu negares Porque Deus está vendo amanhã Talvez já é algo que já passou Se acalhar algo que vai surgir Se tu negares como Pedro Vai se lembrar Quando as coisas vão acontecer Será tão mau Ok Tô bem Tô bem Ele é que não descrito Para ser apresentado Para eu lhe apresentar Ele é que não descrito Qualificação Eu não sei Doutor de mesmo De medagina Doutor de mesmo Para fazer entrar Para poder ser proclamado Ele é doutor Ele está ali É bem de mim Ou ele é que não Ele está aí Ele está aí Ele está aí Ele está ali 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 Ele está ali